Oi, pessoal, vamos fazer agora as folhas, tá? A folha, e nós vamos usar esse aqui, ó, o barroco multicolo, prêmio, a cor folha, tá? É o 93, 92. Esse aqui é o prêmio, mas se você tiver o outro também pode ser. Esse aqui, ele é lindo, gente, ele dá um contraste maravilhoso com a flor, ó, porque ela é um rosê e fica muito lindo, por causa desse brilho que ele tem. Então, se você tem esse aqui, você usa esse, não tem, pode fazer com o outro. Pra iniciar a nossa folha é bem simples, essa folha é uma folha muito fácil e fica linda. Vamos fazer aqui a nossa laçada inicial. E aqui você vai trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatroze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezessete correntinhas. Venho aqui, ó, na quarta correntinha, ó, na quarta correntinha. E faço um ponto baixo. Vou trabalhar ponto baixo até chegar lá no finalzinho. Vamos trabalhar aqui um total de quatorze pontos baixos, tá? Trabalhei aqui, ó, quatorze pontos baixos. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo e vou fazer o primeiro ponto baixo pra representar essa lateral aqui, ó. E aqui, da mesma forma, vamos trabalhar quatorze, tá? Quatorze pontos baixos, um pra cada ponto de base, assim como a gente fez desse lado. A gente vai trabalhar aqui também desse lado. Aqui, pessoal, ó, fiz quatorze, ó. Tem quatorze aqui, ó. Aqui tem essa sobrinha passando, é porque é aquela que a gente virou, né? Três correntinhas que a gente deixou aqui pra virar. Mas aqui tem quatorze desse lado e quatorze desse lado aqui, certo? Aqui eu vou fazer, ó, uma correntinha aqui, ó. E eu vou virar pra cá, ó. Certo? E já aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Pegando ali na alcinha de trás, ó. Pegando aqui nessa alcinha de trás, tá certo? Ó. Vá fazendo... Um ponto baixo pra cada ponto de base até chegar aqui no finalzinho. Então, aqui, pessoal, trabalhei pontos baixos até o último ponto aqui, ó. Chegando aqui naquelas três correntinhas, ó. Eu vou fazer um ponto... Baixo, mais um ponto baixo. Duas... Três correntes. E faço mais dois pontos baixos. É dessa forma aqui, ó. Trabalhei aqui, pessoal, toda a minha lateral, ó. Um ponto baixo aqui, ó, pra cada ponto da carreira de base. Dentro dessas três alcinhas aqui, dessas três correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Dentro de novo aqui das correntinhas, eu faço mais um ponto baixo. E aí, eu volto trabalhando de novo aqui, ó. Pra cada ponto aqui dessa lateral, eu vou trabalhar um ponto baixo. Pegando aqui na alcinha de trás, ó. Tá vendo só? Ó, ó. Mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Pegando na alcinha de trás, certo? Pra que fique com esse relevo aqui. E aí, a folha vai ficando com o efeito bem bonito. Então, um ponto pra cada ponto de base. Quando você chegar ali, daquele ladinho na pontinha, tiver faltando três pontos, você para. Não faz mais nenhum ponto. Por enquanto. Então, eu trabalhei aqui meus pontos baixos. E aqui tá faltando, ó. Um, dois e três. Então, aqui tem três pontos baixos que eu não irei trabalhar eles. Porque eu vou começar a fazer aqui as camadas da minha folha, tá? Então, cheguei aqui, três pontinhos. Eu vou fazer o quê? Vou fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalho, ó, pro outro lado. E aqui no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto baixo aqui, pegando na correntinha de trás. Eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu desço trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base da mesma forma. Aí, aqui, pessoal, eu trabalhei, ó. Vocês estão vendo o efeito que tá dando da folha, ó? Tem muita gente que já conhece essa folha. Mas tem muita gente. Tem sempre gente nova chegando no mundo do crochê, né? E ali, ó. Quando você pega na correntinha de trás, olha o efeito que dá aqui, né? Certo? Então, aqui dentro, aqui, ó. Nessa parte da correntinha, terminou de fazer os pontinhos da lateral. Aqui dentro das correntinhas não muda. Sempre vai ser um ponto baixo. As três correntinhas. E mais um ponto baixo. E aí, sobe ali fazendo pontos baixos. Pegando na alcinha de trás. Até chegar lá do outro lado. Chegou do outro lado, a mesma coisa. Quando você chegou aqui, ó. Faltando três pontinhos pra trabalhar aqui. Aí, você vai fazer a mesma coisa. Fazer as três correntinhas e virar, descer. Entendeu? E assim, pessoal, ó. Chegou aqui, ó. Na mesma direçãozinha, faltando três pontinhos aqui. Você vai fazer a mesma repetição. Três correntinhas. Vira o trabalho. E desce. Trabalhando desde o primeiro ponto aqui, ó. Com um ponto baixo. E nós vamos fazer essa repetição, pessoal. Até a gente ficar com cinco pontinhas, né? Nós vamos contar aqui, ó. Aqui a primeira. Aí, duas. Aí, três. Aí, quatro. E aqui, pessoal, é quatro pontinhas, tá? Então, aqui tá a principal. E aí, mais três. Esse é o tamanho da nossa folha. Tá certo, ó? Então, você vai precisar aí... Tem gente que, pra fazer o trilho de mesa, usa dez. Tem gente que só usa elas, assim, numa parte dele, né? Eu uso nove na minha mega rosa, tá? Eu uso nove. Olha que lindo que fica essa cor com rosê. Maravilhoso, né? Então, a folhinha que nós vamos usar vai ser essa. Então, a gente vai precisar aí de... Eu uso nove. Se você quiser colocar dez em cada lado também, você pode. Eu uso nove em cada lado, tá bom? Espero que você tenha entendido como é que faz essa folha. Bem bonita. Ela é linda, né, gente? Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo, repita. Mas não deixe de fazer ela, porque ela é muito linda, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Obrigado.